Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Outro meio, outro auxílio que vai nos ajudar a ter mais khushuah a ter mais concentração, mais devoção, mais submissão, mais atenção dentro de nossa oração é a pessoa ter a consciência de que está diante de Deus Altíssimo seja a partir do momento que nós dizemos Allahu Akbar e iniciamos a oração você está dizendo Deus é maior e é como se você estivesse a largar tudo aquilo que é além de Allah subhanahu wa ta'ala atrás de suas costas então você está dizendo Deus é maior então a pessoa deve ter a convicção de que dentro da oração está a se dirigir a Allah subhanahu wa ta'ala e Allah subhanahu wa ta'ala escuta aquilo que nós falamos em nossas orações e Allah subhanahu wa ta'ala vê a nossa movimentação dentro da oração e Allah subhanahu wa ta'ala observa o coração da pessoa quando a pessoa está a rezar então Allah subhanahu wa ta'ala escuta o que você diz vê o que você faz e você está a falar com ele dentro de tua oração por isso a nabi alayhi salatu wa salam citou no hadith em hadith kudsi um hadith onde a nabi salatu wa ta'ala diz que Allah subhanahu wa ta'ala disse Allah subhanahu wa ta'ala diz eu dividi a oração entre eu e entre o meu servo em duas partes e a oração aqui é surat al-fatih que é uma parte importantíssima e uma parte obrigatória da oração então Deus Altíssimo seja diz para nós eu dividi a oração entre eu e o meu servo em duas partes quando o servo diz alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah athna alayya abdi quando a pessoa diz alhamdulillahi rabbil alamin aí Deus responde e diz o meu servo me elogiou athna alayya abdi o próximo verso você diz arrahmanir rahim Allah subhanahu wa ta'ala yaqul majjada ni abdi você diz arrahmanir rahim então Allah subhanahu wa ta'ala diz o meu servo me exaltou e depois você continua lendo e Allah subhanahu wa ta'ala a cada palavra que você diz te responde e responde a cada pessoa que está a rezar no mundo seja antes ou depois de você ou junto contigo depois você diz iya ka na'budwa iya ka nasta'in você diz maliki yaumiddin então Allah subhanahu wa ta'ala diz isso é entre eu e o meu servo e ele terá o que pedir depois você diz e Allah subhanahu wa ta'ala responde até que vem aquilo que a gente pede em todos os momentos durante a nossa oração em todas as nossas orações aí Allah subhanahu wa ta'ala diz eu darei eu darei o meu servo aquilo que ele está a pedir então é importante a gente ter essa convicção para que não haja distração dentro da nossa oração e que a gente possa realizá-la da forma mais perfeita e completa e completa in-shá-Allah sali Allahum ala seydina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallim teslim kathira